Música Música, gente, tem significado especial para todos os corações e namorados, para o meu e o meu especial. Então, fico feliz que todos tenham gostado, que eu quero também aprender com todos os novos associados. Foi por gosto que nós escolhemos ontem à tarde esta música, Contigo Aprendi, pensando eu no meu namorado, Geraldo Herbert Fuchs, meu eterno namorado e também tudo o que eu quero aprender com vocês dessa caminhada adiante. A diretoria da Academia de Letras José de Alencar concedeu merecidos louvores a determinadas pessoas. Faltariam aqui nomes, números e muitas personalidades poderiam estar no rol. Nós escolhemos algumas que falam muito e nos ajudam a manter essa academia sempre brilhante. Para entregar o primeiro prêmio, eu peço que o Cais Cais venha entregar um prêmio para quem ele indicou. Ariadne Zipim, proprietária da PAN em Casa, pelos seus relevantes serviços em prol da comunidade e por adocicar os piqueniques culturais de nossos acadêmicos. Obrigada. Obrigada. Você é um exemplo que luta em muitos aspectos. Obrigada. 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 Eu vou pedir que o nosso novo acadêmico Paulo reintegrar. É o nosso acadêmico e orador Joatã Marcos de Carvalho, por haver desempenhado a magistratura com dignidade, elevando o nome desta Academia. Esse coquetel nos acompanhou através do que nós ficamos marcados tradicionalmente pelo piquenique com o final. Então, nós queríamos que um empresário recebesse o prêmio da Tânia, empresa Pânia em Casa, pelos relevantes serviços em prol da comunidade, responsável pelas iguarias de nossos piqueniques culturais. Que a Tânia entregasse ao nosso Manu Lorenzetti. O que mostra que ele está cuidando de nosso coquetel. Mais uns minutos, que eu acho que o pãozinho está saindo do fogo. Tânia, vamos lá. Manu. Aplausos Obrigada. Obrigada. Concedemos também um diploma de destaque 2000 com o banheirismo com os confrados e ao mérito de seus esforços em prol da cultura paranista. Quem será? Eu vou pedir que a Norma venha entregar essa homenagem ao Milton Bonner. Uma dedicação que está brilhando nesta noite festiva, gostaríamos de prestar uma homenagem a todos que aqui estão presentes e todos aqueles que também cuidaram de nossa academia até o momento. Mas alguém responsável por elevar nossos corações? Eu acho que eu peço a esposa de Wilde Pereira Dias, o nosso músico, que venha buscar um voto de louvor a ele, entregar pela colaboração nesta solenidade de posse e aniversário da Academia. Pedimos ao filho, Otávio Amaral Dias, que venha entregar ao pai essa homenagem. Obrigada. 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 Obrigada.